Olá amigos, tudo bem? Quando falamos de Marshall, logo nos vem a imagem das pilhas de amplificadores despejando toneladas de distorções em nossos ouvidos, não? Mas hoje vou falar de algo que poucos associam a Marshall, pedaços de efeitos. Apesar de Jim Marshall ter feito a sua fama sobre os maravilhosos amplificadores, ele flertou sim com os pedais de efeitos. Nesse episódio de Momento de Efeito, vou contar a história do primeiro pedal da série apelidada Black Box, o Marshall Governor. Vamos nessa? Em 1966, Jim Marshall decidiu que a Marshall precisava entrar no jogo dos pedais de fãs. Então eles lançaram o seu primeiro pedal, o Marshall Superfãs, que basicamente era um Tony Bender da Sola Sound feito para Marshall. Também em 1966, Jim Marshall então ampliou o leque de opções com o Marshall Superfãs, sendo seu primeiro pedal de uau-uau, e em seguida, em 1969, o Park Fuzz Sound, uma espécie de clone do Tony Bender MK3, é lançado. O ano é 1975, o rock reina inspirando o cenário musical. E as novas bandas buscam cada vez mais o peso das distorções. A Marshall até então ofereceu seu Plex 100 watts, mas quem já tocou com um Plex sabe que para se obter um nível alto de ganho, é preciso empurrá-lo com um fãs ou com um pedal de booster. Some-se a isso a dificuldade de atingir o nível máximo de distorção somente no volume, no 11. Isso para um amplificador de 100 watts valvulado é praticamente ensurdecedor. Então, a Marshall resolve lançar um amplificador que possua o Master Volume, que transforma o volume de pré no controle de ganho, permitindo assim que os guitarristas obtivessem alto ganho sem estourar os tímpanos. Sim, estamos falando do JCM-800, o primeiro amplificador da Marshall no estilo Master Volume. Mas por que estou falando do JCM-800 e não do pedal? Simples, o Gouverneur veio justamente para replicar os sons do JCM-800. A década de 80 não foi uma época muito popular em questão de pedais de efeitos. Havia mais a necessidade de cores nos timbres do que distorções. E a quantidade de opções não era tão grande assim. E poucas marcas haviam assegurado seu lugar ao sol neste mercado. E entre elas, a voz reinava absoluta. Então, em outono de 1988, a Marshall resolve designar o seu chefe de engenharia, Steven Greenrod, para projetar um pedal de guitarra que replicasse o som de uma pila Marshall em forma de pedal. Nessa época, mais pedais de estilo amp-inem-box definitivamente não existiam. E graças às habilidades de Steven Greenrod, a Marshall foi capaz de recriar os sons de um full stack Marshall em um pequeno pedal. O nome do pedal veio do apelido de Marshall que ele tinha na fábrica, Governor. O Governor foi o primeiro pedal projetado e construído internamente pela Marshall, sendo também o primeiro pedal da série conhecida como Black Box de pedais de distorção da Marshall, que seguiu com o lançamento de outros pedais, como o Blues Breaker, o Driver Master e o Shred Master. Podemos dividir o circuito em cinco blocos distintos, utilizando um circuito integrado TL072, que chamamos de Dual Amp ou Amplificador Operacional Duplo. O primeiro bloco é uma sessão de entrada, que é um amplificador operacional em topologia não inversora, cujo ganho é ajustado pelo potenciômetro de gain. Esse estágio fornece ganho de tensão, alta impedância de entrada e filtragem de sinal. O segundo bloco consiste em usar um amplificador operacional em topologia inversora, para aumentar ainda mais o ganho de tensão após o estágio de entrada. Dois diodos back-to-back, que a gente chama de clipping simétrico, conectados ao terra, são usados para cortar o sinal da guitarra. Esse tipo de clipping de diodo, também usado no Boss DS1, no RAT, no Distortion Plus e no Clone Central, adiciona um som hard clip. O terceiro bloco cuida do controle de tonalidade do pedal, ao contrário de muitos outros pedais de distorção e overdrive da época. O Governor inclui um controle independente para graves, médios e agudos. O circuito é uma variação do clássico Tonistec FMV. FMV é uma abreviação para a topologia de controle de tonalidade, usada na maioria dos amplificadores Fender, Marshall e Vox. O quarto bloco é um estágio de saída com um controle de volume passivo. Ele também contém um último filtro passa-baixo e uma saída de loop de efeitos. O quinto e último bloco é a alimentação do pedal. O Governor passou um ano no anonimato nas lojas e foi apresentado para o grande público britânico somente em março de 1989, com uma publicação na revista Guitarist. O sucesso do pedal se deu por conta da associação do pedal com o guitarrista Gary Moore. Porém, pouco se divulgou na época, sendo que o tempo se encarregou de torná-lo conhecido como um verdadeiro Marshall in Unbox. Certamente, quem testou um Governor na época o adquiriu. E um dos grandes fatores de venda do Governor foi a sua construção metálica robusta, pois no final dos anos 80, a maioria dos gabinetes e pedais eram feitos de plástico barato. O Governor MK1 permaneceu em produção por apenas quatro anos, até o final de 1992 e as últimas unidades foram construídas na Coreia e não na Inglaterra, sendo que as unidades fabricadas na Inglaterra são altamente procuradas nos dias atuais por colecionadores. Mais tarde, a Marshall lança o Governor 2, prometendo ser uma versão atualizada do Governor, mas não possui o mesmo circuito. Projetado para replicar os sons dos amplificadores J100-800, o Governor oferece uma ampla gama de sons para manejar e mudar o timbre de uma guitarra. E a sua associação a um timbre do lendário Gary Moore adicionou uma pitada de desejo aos aficionados por pedais. A Marshall conseguiu ampliar seu alcance quando permitiu quem não possuía condições de ter um full stack Marshall ou tê-lo em forma de pedal. Mais um gol de Dean Marshall, o Governor. Bom pessoal, espero que vocês tenham gostado de mais uma história no mundo da guitarra. Vou de novo pedir seu like, compartilhe e se inscreva no canal. Assim posso fortalecer ainda mais o canal e fazer com que os vídeos alcancem mais pessoas. Vejo vocês no próximo Momento de Efeito. Valeu! Tchau! 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 Tchau!